Nesse início de ano, nesse culto de ação de graças, nós colocámos a nossa mente e o nosso coração naquilo que o Senhor fez, em tudo que deu certo na nossa vida, e não estarmos com a mente focada em apenas aquilo que não deu certo. Eu vou te dar uns 15 segundos, pra você pensar agora o que Deus fez na sua vida nesse ano de 2010. 15 segundos, pensa um pouquinho. Deixe o Espírito Santo te lembrar. Talvez a conversão era alguém da sua família, talvez aquele emprego que você não tinha o Senhor deu, talvez aquela paz que você não tinha o Senhor trouxe, talvez o seu marido, o seu esposo, o seu filho, que antes não ouvia do Senhor e agora já ouve. Se todos nós pensarmos, certamente nós vamos lembrar de motivos. Mas com esse salmo aqui, eu quero citar pelo menos quatro motivos que o salmista nos mostra para sermos gratos ao Senhor pelos benefícios. Decípulo 1 e 2 diz, Amo o Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Esse, amados, é o primeiro benefício que o Senhor tem feito na minha vida, na sua vida e na vida do salmista. Deus ouve e se inclina para ouvir o seu clamor e a sua súplica. Isso quer dizer, meu irmão, aquele problema que você tem, que você acha tão pequeno, Deus se importa muito. Isso conforta você? Isso me conforta, amados, porque às vezes nós temos tantas coisas na nossa vida que a gente acha que ninguém se importa com aquilo que a gente está passando. Às vezes, até dentro de casa, a gente tem um problema, a pessoa que está do lado da nossa casa, aparentemente não se importa. Às vezes, acontece, mas Deus se inclina e ouve. Isso significa, amados, que Ele se importa com você. Esse é o primeiro benefício que o salmista tem falado. No versículo 3 e 4 diz, Cortéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Seis, O Senhor guarda-nos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Quero destacar duas palavras. No versículo 4 diz, livra-me. E no versículo 6 diz, guarda-nos simples. Sabe o segundo benefício que o Senhor tem dado para a sua vida e para a minha vida? Livramentos. Ele guarda os simples. Tem livramentos, amados, que a gente sabe, não é? Eu creio que a maioria dos livramentos a gente nem sabe. Sabe aquilo que era para acontecer na sua vida? Você tinha certeza de acontecer. E não aconteceu? Aquilo pode ser um livramento. Você nem sabe. Ana Clara está lá, vocês vão ver como é que ela está. Está gorducho, já está até falando, já. Vovô e vovó. Titio e titio, a vovó vai voltar falando. E ela agora aprendeu a rolar. Ela está na cama, ela rola. Quando a gente dá um segundo, ela já está quase caindo no chão. Ela não sabe que se ela rolar mais um pouquinho, ela vai cair no chão. Ela não tem noção ainda. Mas quando ela está prestes a cair, a mão do pai, a mão da mãe está ali. A gente está livrando ela e ela nem entende. Ela nunca vai nos agradecer por isso. Provavelmente ela nunca vai nem reconhecer isso. Talvez. Eu nunca agradeci minha mãe para ela ter me segurado, me deixado aqui no chão, apesar de eu cair quando era criança. Pois é. Tem tantos livramentos que acontecem na nossa vida, que Deus faz para a gente, que a gente nem sabe. É por isso a mais que nós temos que ser gratos pelos livramentos que o Senhor tem dado a nós. Um terceiro benefício lá no versículo 5. Piedoso ou misericordioso é o Senhor justo. O nosso Deus tem misericórdia. O terceiro benefício que o salmista ressalta aqui é misericórdia de Deus. Sabe o que isso quer dizer para você e para mim? Deus não desiste de você quando você erra. Ou tem alguém aqui que não erra? Se tem alguém aqui que não erra, já deveria ter sido arrebatado por céus. Se você está aqui na terra, porque você é igualzinho a mim. Errante e pecador. E Deus não desiste de você. Sabe quando você promete para o Senhor uma coisa e você não cumpre? Quando a gente promete alguma coisa para o nosso amigo e não cumpre, a nossa imagem com o nosso amigo fica aí queimada, não fica? Você fala, olha, vou lá na sua casa, prometo. Você não vai. Na segunda vez, não. Agora eu vou. Você não vai. Na terceira vez, a pessoa desiste de você. Ela nem te convida mais. A gente é assim. Com Deus a gente erra uma, duas, se arrepende, chora, comete de novo. Não estou dizendo que é para viver na prática do pecado, não, gente. Não é isso. Estou dizendo que durante a nossa vida a gente erra várias vezes. Não é verdade, chá? Não é verdade, mas ela tem várias vezes. Deus não desiste da gente porque Ele é misericórdioso. O que diz a palavra do Senhor? As misericórdias do Senhor se renovam a cada sábado. Amém? Não. Amém nada. Se renovam a cada manhã. O quarto benefício que o salmista ressalta é no versículo 7 e no 8. Volta a minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Desses versículos eu quero ressaltar a seguinte frase. Livraste a minha alma da morte. Amados, este é o maior de todos os benefícios. Que benefício é esse? Salvação. Deus livrou a sua alma da morte. Irmão, mesmo que você tenha dificuldade, rapaz, de lembrar as coisas que Deus fez com você durante o ano, uma coisa que você não pode esquecer um só momento da sua vida. Ele livrou a sua alma da morte. Assim como o salmista tem os quatro benefícios aqui, irmão Antônio também tem quatro benefícios aqui, né? Quatro motivos de agradecer ao Senhor, de louvar a Ele. A pergunta eu faço novamente para nós. Versículo 12. Leio de novo. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Nós vimos que o salmista citou pelo menos, eu só separei quatro benefícios. Então vamos ver agora rapidamente quatro coisas que podemos fazer para repribuir ao Senhor esses benefícios. Versículo 13 diz Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Esse cálice, amado, da salvação, vou aproveitar aqui. Quer dizer que o Senhor pegou um cálice e ofereceu a você. E esse cálice não é um cálice qualquer. É o cálice da salvação. Sabe como nós podemos retribuir ao Senhor os benefícios? Quando Ele oferecer o cálice da salvação. Você não recusar. Você aceitar esse cálice da salvação e nunca, jamais, recusar a salvação do Senhor. quando você for grato, meu irmão, quando você receber essa salvação do Senhor. Quero que todos que estão aqui já receberam. Isso já é uma melhor maneira de você ser grato ao Senhor. Não recusando o que Ele tem de melhor. Jesus Cristo. A salvação. Amém? A segunda forma que nós podemos agradecer ao Senhor, retribuir a Ele. Dado o versículo 16. Ó Senhor, deveras sou Teu servo. Sou Teu servo, filho de Tua serva. Soltaste as minhas ataduras. A segunda forma de nós retribuirmos ao Senhor todos os benefícios que Ele tem feito a nós. é reconhecendo-se como servo e oferecendo-se como servo. Nos tempos antigos, na época medieval, quando um reino era conquistado, o reino que ganhava, na maioria das vezes, não matava todo mundo. Eles conquistavam o lugar. E o rei daquela cidade, daquele país, que foi conquistado e que sofreu derrota, pegava a sua coroa, colocava nos pés do outro rei e dizia, agora eu sou Teu servo. A partir daquele momento, aquela cidade que perdeu, dava riquezas, dava serviço pra sal, dava tudo pra aquela cidade que conquistou. Era assim antigamente. Quando você reconhece que Deus é o Senhor da sua vida, então você pega a coroa da sua vida e diz, eu quero Te servir, Senhor. Não sou eu mais quem manda. Não sou eu mais que vou decidir o rumo da minha vida. É o Senhor, porque Tu és o meu dono. Tu és o meu Senhor. Como diz a graça, serás sempre Deus. Amém, irmãos? Essa é a segunda forma que o salmista nos ensina a retribuirmos ao Senhor. A terceira forma, está no versículo 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Naquela época, Matos, Deus não se manifestava, não tinha a presença do Espírito Santo pessoalmente em cada pessoa. Pois isso começou a acontecer lá em Atos 2. A profecia de Joel começou a se cumprir ali, está se cumprindo em nossos dias e derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Nesse momento, apenas algumas pessoas tinham uma porção ou tinham o Espírito de Deus. Mas nesse momento aqui, elas adoravam ao Senhor oferecendo sacrifícios. Elas não adoravam o Senhor da forma como a gente adora hoje. Elas adoravam o Senhor oferecendo sacrifícios e invocando o nome do Senhor. Essa era a forma de adoração na época que o salmista escreveu. Você pode retribuir ao Senhor os benefícios que Ele tem feito adorando o nome dEle. Sendo o amor. Adorador, amados, não é música. Porque quem é desafinado não vai ser adorador. Ou quem não sabe tocar não vai ser adorador. Mas ser adorador é uma forma de viver. O adorador é um servo. O adorador é um cristão, um pequeno Cristo que quer ser como Jesus, que ama como Jesus, que vê como Jesus, que sente como Jesus. E a última forma que o salmista nos ensina a retribuirmos tudo o que o Senhor tem feito por nós, está no versículo 9. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. O salmista diz que a vontade do coração dEle era andar perante o Senhor. Sabe o que isso significa, meu irmão? Andar sob os olhos do Senhor é andar uma vida tigre de um cristão. É andar uma vida santa. é andar com o Senhor que quer que você ande, porque os olhos dEle estão sobre você. Viu, amados, como um salmo da Bíblia nos ensina tanta coisa? Se você achava que não tinha motivos para agradecer ao Senhor, então o salmista te ensinou pelo menos quatro. E certamente há várias outras coisas que o Senhor fez na sua vida que não fez na vida do salmista. E se você não sabe como reprimir ao Senhor, então a palavra é Deus te ensinou hoje. Sendo um adorador, vivendo em santidade, não recusando a salvação. Amém, amados? Fica essa palavra para nós pensarmos. Quero chamar agora essa família especial que com muito carinho e com o coração de servo tem dado essa festa, esse festão para agradecer ao Senhor. Amados, nós temos a tendência, e isso não é errado, de pedir tanto ao Senhor. Você já parou para analisar quanto da sua oração é petição e quanto da sua oração é agradecimento? Está invertido isso, tá? A gente pede muito e agradece pouco. Mas essa família decidiu hoje agradecer ao Senhor, oferecer a Ele um culto de adoração e de ação de graça por tudo que o Senhor tem feito. Então eu quero chamar o irmão Antônio, ele também vai falar para nós, vai compartilhar algo que está no coração dele. e aí